Em Campinas, Ponte Preta e Grêmio fazem um jogo quente, apesar da temperatura de 13 graus. Muita marcação no meio campo, cartões amarelos e chances para os dois lados. A diferença estava no banco, Regis entra e acelera pela direita. Faz fila e acaba confundindo a defesa adversária. Dos pés de Regis para Daniel, que vai a linha de fundo e cruza. Wander completa. A bola ainda bate no travessão antes de entrar. O técnico do Grêmio tira o lateral Zé Carlos e coloca Magrão. Uma tentativa de jogo aéreo. Mas por terra, Regis abate a estratégia do adversário. Claudinho só tem o trabalho de fazer. Festa da torcida. É a primeira vitória da Ponte Preta no Brasileiro. Ele esteve no Curitiba, passou pelo Ceará, onde ajudou o time a conquistar o título. E ainda foi o artilheiro do campeonato com 11 gols. De volta à Ponte Preta, precisou de apenas 35 minutos para colocar fogo no jogo. Regis é o pitbull da ponte. Pitbull está na área e se soltar o bichinho vai pegar mesmo. Tchau.